Artipel, duas mega lojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag Vem Pra Artipel. Há algum tempo atrás, plantonistas, nós mostramos aqui no plantão uma iniciativa muito bacana, lá do 6 São Sebastião Martins, no Dom Bosco. Lembra da fazendinha que foi implantada? Nós contamos essa semana também da chuva que caiu na última semana e acabou trazendo danos. Destruiu ali e até acabou tirando a vida de alguns animaizinhos. Angélica Zucalska, Angélica, chama ela pra mim, tropa de elite. Boa noite, minha amiga, de novo aqui no plantão. Paulo Marcelo, eu vim aqui na fazendinha do SEI, professor Sebastião Martins, que fica no bairro Dom Bosco. E hoje a situação por aqui já está normalizada. Mas no começo da semana foi bem difícil que os colaboradores e as crianças encontraram por aqui. Por quê? No último domingo, deu uma forte chuva aqui em Poços de Caldas, alagando aqui todo o espaço. E com isso, alguns animais morreram. Eles perderam o porquinho da Índia, também algumas carpas, aliás, todas as carpas que estavam aí no laguinho. Perderam também galinhas. Tinha uma porquinha que estava grávida e foi muito triste para as crianças que frequentam aqui o espaço e diariamente tem esse contato maravilhoso com os animais. Eu estou aqui com a coordenadora, que vai falar pra gente sobre essa situação lamentável, né? Foi, foi muito triste, né, a gente encontrar uma situação dessa. Porque nós tivemos uma parceria muito boa, fizemos um projeto muito bom e esse projeto ajuda muito as crianças em sala de aula. A gente passeia por todas as áreas da educação com a fazendinha. Então é de suma importância para as crianças e para o nosso trabalho, principalmente, né? É o respeito aos animais, ao meio ambiente e, em consequência, o respeito ao ser humano. Só para as pessoas de casa entenderem, o que precisa ser feito aqui é um projeto de escoamento correto para que a água, quando tem essas fortes chuvas, possa ter um escoamento adequado e evitar esse tipo de situação. Exato. E isso já vai ser feito na próxima segunda-feira. Então já foram tomadas providências. Agora foi muito triste chegar aqui, né? Eu estava vendo, estava me narrando aí, né? O porquinho da Índia foi embora. Foi, foi bem triste, né? E para a gente dar a notícia para as crianças foi mais triste ainda. Porque são eles que cuidam diariamente, eles que vêm tratar. Na maioria das vezes a aula deles é dentro da fazendinha. Então, para eles, a notícia foi muito triste. Agora a gente tem que recuperar, né? Até já estamos ganhando alguns outros animais. Muito obrigada, então, pela sua participação. E nós conversamos também com o empresário Wilson Acasso, que é um dos responsáveis aqui do espaço. E foi ele que chegou aqui na segunda-feira e viu os animais mortos. Então, como no final de semana eu sou o responsável pelo tratado dos animaizinhos e segunda era o dia do servidor público, né? Não tinha aula. Aí eu teria que vir para fazer o serviço aqui na fazendinha, né? Quando eu cheguei aqui de manhã foi triste. A chuva tinha tomado conta aqui, acabou entupindo o cano de vazão de água aqui embaixo. Era um animalzinho morto para lá, outro morto para cá. Os que não estavam mortos, estavam tudo em cima do telhado, outro em cima do pocinho de água. Tinha carpa morta por lá de fora. Então, foi bem triste. O empresário também comentou sobre a manutenção de área que ele realiza aqui e o gosto que ele tem por esse setor rural. Já é uma coisa que eu gosto também. Eu tenho origem da roça, vim da roça. Eu já sempre gosto de animais. Eu que mantenho a fazendinha, na verdade, financeiramente, com animais que repõem animais, alimentação e também os cuidados. Na verdade, é uma parceria. Durante a semana, os próprios alunos que ajudam a tratar, as professoras, para interagir as crianças com a fazendinha. E durante a semana, eu venho porque não tem aula. Então, os animais não param de comer. Que bom que uma das grandes atrações, que é o Nick, ele sobreviveu e está ali firme e forte. Fala um pouquinho do pônei do Nick. É, o Nick é uma das atrações mais importantes da fazendinha aqui, né? Porque não é normal dentro de uma escolinha ter um cavalinho, né? Então, todo mundo que chega, ele é muito doce, né? Então, ele é muito espicula também, ele é curioso. Então, chegou e já pega, já fica interagindo com as pessoas. A ideia surgiu como uma coisinha pequenininha, né? Colocar só uma galinha aqui e tal. Mas o negócio é uma proporção que quando você começa, você toma gosto pela coisa e ficou o que ficou hoje. Várias espécies de animais. Como sempre, eu e Márcio Pinto estamos de plantão. Olha só, Angélica, que passou por muitos desafios hoje, né? Gravando no meio dos cavalinhos, né, Juliana? O que que aconteceu? O pônei mordeu Angélica Zucalcicas? Nós temos imagens dessa mordida, Juliana? Ah, nós queremos... Amanhã, vamos mostrar isso amanhã? Vamos mostrar isso aqui no plantão amanhã? Vamos mostrar isso aqui no... O pônei mordeu, mordeu a roupa da Angélica. Eu vi o vídeo ali. Mordeu ela, o pônei fez croque, croque? Olha só que safadinho, hein? Hoje foi um dia de muitos sustos pela Angélica. Eu cheguei hoje cedo, né? Eu tenho meu lá... Hoje é de travessura, né? Como eu sou meio crianção aí do meu molecão, eu cheguei e botei uma máscara do Chuck, aquele boneco assassino, e saí andando aqui pela rádio, pelo grupo, senhor, afi. Então, eu fui entrando de sala em sala. Fui no departamento comercial, departamento financeiro, RH, e fui só dando susto nas minhas amigas. Vocês têm que ver que coisa... As meninas quase morreram, gente. O pônei tá muito assustado, né, Juliana? E a Angélica foi uma delas. Eu dei um susto na sala lá. Ela começou assim... Meu Deus do céu! Meu Deus! Quase cacau de costas. Agora o cavalo vai lá dar uma bocada na Angélica. Hoje não foi um dia bom pra Angélica. Beijo, minha amiga. Tudo de bom pra você. O Juliana tá tudo bem com ela? Tá tudo jóia com ela? Então tá bom. A nossa equipe... Falando desse caso, a nossa equipe entrou em contato com o secretário de obras, o Luiz Fernando Cortesano. Ele nos informou que a Fazendinha foi uma iniciativa da coordenadora do SEI e que não há vínculo com obras estruturais. Aí... É, não. Teve ali, né? É que às vezes tem que dar uma atençãozinha lá. O pessoal agora tá focado aí nas torres, né? O pessoal tá... É, a terra da torre, né? Vamos lá.